O Paulo Zan tá aqui do meu lado, a Aritana tá preparada, Aritana. Pode colocar o óculos. Eu preciso colocar o óculos? Não. Opcional. Quando eu chego pra prova, eu achei que a distância da banheira pro cesto fosse menor. Pode entrar na banheira. Só de participar da banheira do Gugu já é ótimo, né? Perdendo, ganhando. Só de você tá numa banheira com o Gugu gritando, valendo, já é vida, né? Na vida de uma pessoa. Atenção que eu vou disparar o relógio, hein? Três, dois, um, valendo! Vamos, Tana! Eu sou grande, então em nenhum momento eu precisei colocar a cabeça dentro da água pra chá. E eu me preocupei em empurrar com o pé e o sabonete pro canto. Calma, amor! Cadê a mira? Cadê sua pontaria? Calma! Calma! O sabonete é ruim, nenê. Ele escorrega da mão. Você não consegue segurar pra você ter uma noção. Na hora que você segura, ele fica meio mal na sua mão. Nossa senhora! Calma, amor! Acabaram o sabonete. Só tem a Eritana. Acabaram. Pode sair da banheira. Eu não me preocupei em tentar acertar por participantes, e sim num sexto que tava na minha frente. Vai, Tana! Acerta essa pontaria aí! Até agora, a Eritana acertou dois sabonetes no Marcelo. Disse que ele é engraçado e inteligente também. Mas eu tava preocupado, porque a pontaria dela tava bem ruim. Vai treinando essa mira. Tana, tenta jogar assim, ó. Olha! Vamos, vamos! Eu tentei de todos os jeitos. Eu tentei de tabela, de tentar acertar na parede e ele cair de lado, de cima. É muito difícil. A distância realmente é muito grande. Último sabonete da segunda banheira. O que era, Tana? Foi difícil. Douglas, eu piorei em vez de melhorar, né? Aí eu já comecei a ficar bem desesperado. Aí eu já comecei a ficar bem desesperado. Vamos lá, foco! Boa! A Eritana nem tá mais vendo a característica do sabonete. Não me preocupei em nenhum momento, realmente, em ver as características. Boa! Vai, Tana. Vamos, acerta essa mira. Calma. Eu podia ter tido mais tempo pra me concentrar na mira. Por isso que eu falei pra você, vai devagar. Vai, acerta! Vamos para a última banheira, Vitana. Vamos, Tana, vai! Como a gente já decidiu, mais ou menos, por lógica de tudo que for mais ou menos, a gente vai na Munique e no Anderson, eu realmente desisti de ir no Anderson e tentar realmente focar só nele. Vamos, foca! 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 Boa! Vamos, vai! A hora que eu tava de lado, era mais fácil eu acertar do que de frente pro cesto. Boa! Vamos, vamos! A Eritana não acertou nem o sabonete. Não é o Anderson ainda. Tá acertando essa pontaria. Vamos, vamos! O último sabonete pra Eritana. Boa! Espero que eu tenha completado a prova, né, gente? Pelo amor de Deus, a última prova das mulheres eu tenho que completar, né? Senão eu mesmo me mato. Gente, quase um sonho de infância participar da banheira do Gugu, gente. Né, não só aquelas gatas e tal, não tinha nenhum gostoso me segurando, mas é isso aí. Tá bom. Escuta, você começou colocando um sabonete lá no Marcelo, colocou outro no Douglas e não colocou nenhum no ambos. Aí eu fui pela lógica de que eu tava indo um de frente pra cada banheiro. Mas você mudou. Você mudou. Aí eu mudei porque eu parei pra pensar que talvez eu tivesse que acertar mais no meu marido do que nos outros maridos. Você acertou três sabonetes do egoísmo, três no Paulo. Egoísta. Ah, mas ele é egoísta. Você acertou um sabonete dizendo que ele é fingido. Não, fingido não. Você não jogou nenhum bonito no Paulo. É, mas é que ele não é bonito, ele é lindo, né? Obrigado, viu? Tentando, ó. Conta pra ela quanto você postou. 13 mil. Eu ia postar mais, eu ia postar entre 15 e 20. Eu preferi no número da sorte mesmo. Ah, é, né? Porque a gente é 13. Conta pra ela. Você tinha que acertar ao menos quatro sabonetes na minha cesta. Porém? Porém, dos quatro sabonetes, teria que ter um elogio e um defeito. Então a gente cumpriu. Cumpriu. Ela ficou cumprida. Boa. Cumpri a última prova das mulheres. Viva. É bem isso. É longe, né? É, e eu precisava entender o time. Como eu realmente vi que você tava na terceira banheira, ajudou bastante. Como você falou da terceira banheira, eu vi que você era na terceira, eu já tinha mais uma lógica, entendeu? Eu me preocupei mais em tentar descobrir como que eu ia conseguir acertar, pra depois eu realmente focar só em você, entendeu? Ótimo. Quase me matou do coração, mas tá ótimo. Última prova da mulher concluída! Foi, foi, foi.